Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E uma notícia interessante é que a Argentina planeja transferir para a Ucrânia dois helicópteros multifuncionais Mi-17-1E, anteriormente adquiridos da Rússia para uso na Antártida. Esses helicópteros foram utilizados em missões de transporte e busca e salvamento. Em 2020, a Embaixada Argentina, em Moscou, havia fechado um acordo para inspeção e revisão programada dos helicópteros, que na época haviam atingido o limite de 2 mil horas de operações. Com o acompanhamento de técnicos russos, a primeira aeronave foi parcialmente desmontada na área de materiais de quilmes. Porém, o cronograma foi paralisado, inicialmente pela pandemia de Covid-19 e, posteriormente, pela invasão da Rússia na Ucrânia. E devido à não aprovação nas verificações regulamentares causadas por problemas com sanções contra a Rússia, a Argentina decidiu, então, abandonar a utilização desses helicópteros. Informações iniciais indicam que essa transferência desses helicópteros para a Ucrânia se tornou possível após uma proposta dos Estados Unidos, antes rejeitada pelo governo argentino anterior, mas com as atuais negociações para adquirir caças F-16 de segunda mão, estaria sendo negociado que o custo dos helicópteros seja levado em consideração, como o desconto para a Argentina adquirir esses caças. Esses Mi-17 são equipados com tanques de combustível adicionais, guindastes de carregamento para operações com carga externa e busca e salvamento, além de um radar meteorológico, tornando-o adequado para voos de longo alcance e missões complexas. Eles também são equipados com flutuadores de emergência, aumentando sua segurança ao voar sobre a água. É muito provável que as Forças Armadas da Ucrânia equipem esses helicópteros para atuarem também na função de ataque, com a capacidade de lançamento de foguetes e mísseis. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui para vocês. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, os vídeos estão saindo por lá e o link está ali na descrição. E se você quer miniaturas de aeronaves militares de qualidade, não deixe de conhecer a maior loja do Brasil no segmento. E lá na nossa loja, além das miniaturas, você encontra também camisetas, quadros decorativos e variedades da aviação militar. Um forte abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho